Atenção, esse vídeo se trata de um resumo, portanto haverá cortes na história. Os cortes e comentários no decorrer do vídeo são essenciais para o cumprimento das normas e diretrizes da plataforma. Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo. Se o Júlio fosse somente um amigo da Nice, que nem o Bruno, não teria problema nenhum aos olhos dos outros eles estarem trancados no quarto. Mas o Júlio é ex-namorado dela e o marido dela morre de ciúmes dele, então é uma situação complicada. Mas os outros não. Por favor, minha filha, faça mais isso, é para o seu próprio bem. Que isso, agora eu vou ter que ficar vivendo em função do que as pessoas pensam ou deixam de pensar? Será que eu saí de uma prisão para cair em outra? Não, minha querida, é apenas um conselho. Tome cuidado, se proteja, não faça coisas que os outros possam pensar mal de você. O Augusto está certo, Nice. Muita gente querendo te ferrar. Pois é, Nice, o Júlio e o seu Augusto estão certos, porque esse tipo de situação é um prato cheio para a Paula que está doida para te separar do Rodrigo. E você pode ver o Júlio, só não precisa ser no seu quarto e com portas fechadas. Melhor evitar, né? Nice, uma vez a gente brigou. Você, antes de ir embora, me pediu para que eu nunca trouxesse a Paula aqui nesse quarto. E eu respeitei isso e ela nunca entrou aqui. Não é exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu vim te pedir para, em hipótese alguma, deixar o Júlio entrar aqui. Peraí, mas você não está querendo comparar não, né? Gente, o Rodrigo ficou realmente incomodado com o Júlio no quarto, né? Porque é aquilo também, né? O quarto do casal é algo muito íntimo, né? E ver a sua esposa receber o ex no quarto não deve ser uma cena muito agradável de se imaginar. Minha relação com o Júlio é completamente diferente da sua com a Paula. Eu não tenho nada com o Júlio, ele veio aqui falar do meu irmão. Não me interessa o que vocês conversaram. Eu não estou desconfiando de você. Eu sei que você não tem nada com ele. Não é isso que me preocupa. Então o que é que te preocupa, Rodrigo? Quando a Paula me disse que você estava aqui na cama com o Júlio, eu sabia que era mentira nesse. Eu não acreditei. Mas eu não pude deixar de imaginar. Não acreditou entre aspas, né, Rodrigo? Porque você ficou pé da vida. Descontou na Duda, na Socorro, que eu cortei, e entrou no quarto que nem um furacão. Então você, de uma certa forma, acreditou sim. Vocês aqui, nesse quarto, o carinho de vocês, a intimidade de vocês, isso foi insuportável pra mim. Minha intimidade com o Júlio é de amigos, quase irmãos. Minice, eu não tenho como impedir essa amizade de vocês, né, essa relação de vocês, mas eu posso pelo menos te pedir pra respeitar o meu sentimento. Ah, Nisse, com a maior paciência do mundo, explicando pro Rodrigo e ele no final. Só peço que respeite o meu sentimento. Hum, parece que alguém assumindo que está apaixonado aí, né, gente? Não deixa, por favor, o Júlio entrar nesse quarto. É só isso que eu lhe peço. Tudo bem, se é tão importante assim pra você, tudo bem. É importante, sim. O Rodrigo, mesmo assim percebeu, acabou ganhando uns pontinhos com a Nisse por esse pedido aí, porque ela gostou de sentir o ciúme dele. A cara dela no final diz tudo. Chega de decepção. Eu acho que a sua atitude tá certa, Nisse. Você tem que se fazer respeitar. O Rodrigo tem que entender que não tá mais lidando com aquela mocinha humilde e grata que se casou com o patrão. Você agora é outra mulher, com outra atitude, com outras exigências. Só que eu acho que você não pode perder de vista o seu sentimento pelo Rodrigo. Eu adoro a Duda, porque ela sempre dá os melhores conselhos. E ela tem razão, né, quando diz que a Nisse, depois que a Nisse mudou o seu modo de agir, de pensar que o Rodrigo passou a vê-la de uma forma diferente, né. Que você ainda é apaixonada por ele. Que é o Rodrigo que você quer. Será que ele ainda é o homem que eu quero? Não sei, Duda. Perdi a confiança nele. Nisse, você pode lutar contra o Rodrigo, mas não pode lutar contra você. Não nega o seu sentimento por ele. Não é bom pro bebê. Aliás, como é que vai o bebê? Gente, eu nunca pensei em ouvir a Nisse falando desse jeito, né. Se questionando se ainda ama ou não o Rodrigo. E essa questão da confiança é complicada mesmo, né. Porque a confiança é como cristal. Depois que quebra, não tem como colar, né. Agora tá bem. Passou a cólica. Tudo bem. Então, ótimo. Você agora vai ser com um vestido bem lindo. Assim, vestida pra matar. Você não vai jantar aqui com a gente? E enfrentar a fera da Estela? Hum, 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 hum. Eu vou sair com o Ciro. Olha aí quando eu falo que a Duda sempre dá os melhores conselhos. Ela percebeu que o Rodrigo ficou encilmado no escritório e mandou o quê? A Nisse arrumar, tecer linda, maravilhosa, pra que ele veja o mulherão que ele tem, né. Que vestido. O que você tá fazendo aqui? Por favor, seu Rodrigo, eu prometo que eu não faço mais, tá? Vocês querem me explicar, por favor, o que tá acontecendo? Acontece sempre, Estela. O mau caráter continua dizendo pra Paula tudo o que acontece nessa casa. Você está na rua. Eu não faço mais, dona Estela. Sabe se você tem vergonha na cara? Olha, demorou, mas a casa da Socorro parece que vai cair. Porque o Rodrigo e a Estela já deveriam ter mandado a Socorro embora há muito tempo. Porque desde sempre, a única coisa que ela sabe fazer nessa casa é fofoca pra Paula. Por favor, dona Estela, não me manda embora. A senhora sabe que eu adoro trabalhar aqui. Se a senhora quiser, a senhora pode abaixar o meu salário, mas não me manda embora. Mandar embora por quê? Que foi ela que ligou pra Paula dizendo que o Júlio tava aqui. Gente, ainda bem que a Nícia ouviu os conselhos da Duda. Porque vocês viram a cara do Rodrigo? Ele ficou paralisado ao ver a Nícia linda daquele jeito. Eu adorei. A Paula sabe de tudo que acontece nessa casa porque a Socorro dá o relatório. Sabia que isso acontecia e deixei que ela continuasse trabalhando aqui. Mas também não é o caso pra demitir, né? A Socorro é boa empregada. Ela é boa com o Theo. Tá certo que ela é uma língua de trapa, mas ela é competente. Se vocês querem saber, ela pode falar o que quiser pra Paula. Eu não tô nem aí. Quem diria que seria a Nícia e queria intervir pelo emprego da Socorro, né? E gostei também que a Nícia deixou claro que não se importa com nada que a Paula faça. que se fosse a velha Nícia, jamais falaria isso. Olha, dona Nícia pode não estar nem aí, mas eu estou. Você tá despedida. Você tá linda. Quer casar comigo? Tô fugindo de casamento, viu, Ricardo? O Ricardo sempre galanteador, né? Eu amo a relação dele com a Nícia. E o melhor, gente, a cara do Rodrigo olhando todo desconfiado foi a melhor. Bem, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Pessoal, eu sei que vocês gostam da história da Nícia e do Rodrigo, então eu peço que vocês comentem bastante no vídeo. Não se esqueçam de deixarem seu like, de se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho para não perderem as notificações. Até o próximo vídeo e tchau!